E aí, gente, tudo certinho? Júlia por aqui. E aí, pessoal, me falando. Mais uma aventura de requisite. Preparado? O que será que nos espera lá atrás? A gente já deu uma ajeitada nas coisas, deixamos as camas lá no castelo pra termos um waypoint, fiz outras camas pra levarmos juntos, caso a gente precisasse, colhemos uns trigos que tinha pelo caminho pra fazer comidinha, então estamos com tudo pronto para reiniciarmos a nossa aventura. Deixamos mais uma carne também assando, né? É, tem que pegar depois. Então, assim, ó. A batata tá assando. Tá paciente. Muita gente falou que a Mirelle esqueceu de pegar um baú lá embaixo. Mirelle não esqueceu. Onde ela matou o bicho aquele que ressuscitava do esqueleto. Coração. Nós voltamos lá, não tem nenhum baú, tá, gente? Não, até tem, tinha um monte de baú vazios. Mas todos os baús que tinham pra pegar, a gente pegou. Não ficou nada em aberto. O pessoal falou também que tinha mais uma casa lá. Tem, tem mais uma casa pra lá. Se eu olhar no mapa, ó, tem casa aqui, tem isso aqui pela metade, tem uma, acho que é uma vila que tem aqui uma casa só. Tem mais uma outra coisa aqui. Então, nós vamos explorar esse lado aqui hoje, tá? E aí, nós vamos dar uma pausa no final do episódio. Eu vou fazer a nossa mudança e trazer todas as coisas pra cá pra nós preparar, então, a nossa base definitiva. Olha o Enderman roubando o bloco, ó. A nossa base real. No castelo. Vamos dormir aqui, então, já. Castelo das girafas. É, vamos morar no castelo das girafas. Isso aí. Tá fazendo barulho. É, barulho bem cimente. Falei pro Juno que depois eu quero... Nossa, ele abriu o bocão. Que medo. Quero ajeitar lá os andares todos pra gente poder... O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma ruína? Lá? Não, aqui, ó. Tem uma battle tower lá. Não, lá sim. E lá tem uma torre quebrada, né? Mas eu digo isso aqui, ó. Não, isso aqui é só uma ruína. Tá, a vez em quando... Eu não tenho pá. Mas aqui, ó, tem pedra com musgo lá embaixo. Vez em quando é alguma coisa de mob spawner ou sei lá o quê? É, pode ter coisa aqui embaixo. Tem água. Não, tem só água. É? Tá. Tá, então deixa lá. Aqui também é só água. Então a gente vai primeiro nessas torres, casas. É, o pessoal pediu pra gente ver essas casinhas antes. Opa, tem uma plantação lá... Não, é a praia. É a praia. Tá. Tem porta? Não, não tem porta. Aqui? Não. É só ruína? É só... Não. Não. Esqueletou. Ó, mob spawner! Tá presa? Presa onde? Ah, tá. Não, eu caí no outro lugar. Ó, Mirelle já... É, né? Não tive chance. Tive que ir... Tô rápida! Tô cantando! Tem pão, carvão, um livro. E aqui tem trigo, calça de couro, tigela e balde. E quer levar os balzinhos? Vamos levar junto. Tá. E a gente deixa ali em cima. Ok. Deixa esse mob spawner aqui. Nossa, eu me afavorei. Não? Tudo bem. Como nós vamos morar aqui do lado? Porque eu caí, simplesmente caí. E me afavorei, porque... Aí a gente pode já ter um mob spawner aqui pra... Tá, entra tu nessa agora, por mim. Aqui não tem nada. Are you sure? Não? Não. Tem graça. Tá, então... E o que que tem aí? É mais ruínas? É, pode ser o mesmo. Essa vila, ela foi devastada, né? Pobrezinha. Acho que ela foi devastada pelos mobs. Eu não tenho uma... Pá, mas acho que aqui não tem nada, não. Tá. Quer ir naquelas ruínas ali, antes da gente ir nas casinhas e na Battle Tower? Não, não tem nada. Não? Não. Já que a gente tá pertinho aqui... Tá, vamos pra ruína primeiro. Vamos pra ruína e depois a gente pode ir pras casinhas, se tu quiser. Isso tem a impressão de ser uma Battle Tower destruída. Também tem essa mesma sensação. Ó, tem o mob spawner ali. Tem. Vai lá, esse é teu. Tem dois. Ó. Aranha. Eu vi, eu vi, né? Parece barulho de Blaze. Aqui, ó. Tem Blaze aqui atrás, tá pegando fogo. Zumbi. Como é que tem Blaze aqui? Deve ter spawner de Blaze. Fala sério? É. Ah, ó. Aqui, na verdade, tem a escada, né? Que tá destruída. Tá, peraí. Caramba, tá aqui os Blaze. Tá, peraí. Ah... Vamos arrumar isso aqui. Então, aqui embaixo. É, eu reparei. Eu dei uma porrada no uns. A gente faz o seguinte, ó. Tchau. Aqui tem mais spawner. É, uma Battle Tower destruída. E ela já foi roubada. Já foi filhada? Já, porque os baúes estão vazios. Ah... Não, lá em cima não tem nada, né? Porque aqui é só o de estrope. Ah, caí. Eu também. Vamos matar eles por aqui. É, eu bati neles por aí também. Ó, matei. Ah, bobão. Tá, morreu um. Ah, amor, eu quero abrir isso aqui. Ah, eu vou bater também. Eu vou bater neles. Tá vendo? Pra treta. Ai, que bonitinho. Tô batendo com madeira. Que divertido. Oi. Oi. Ah, não era mob spawner. Só os que tinham. Não, só os que caíram. Os remanescentes. Tá, não tem nada aqui. Poxa vida, quem será que invadiu e destruiu essa torre? Tá, então é o seguinte. Vamos ver no mapa. Sinti roubada. Então, ali tu fica em casinha. Ó, tem uma vila inteira de NPC aqui embaixo. É isso que eu tava te falando. É ali, ó. Tá, e tem mais um troço destruído aqui. E tem mais... Aqui é a Battle Tower. Vamos fazer o seguinte. Que ali tá a vila, ó. Vamos pra frente. Mas o que que é isso aqui do lado da Battle Tower? Tá. Depois nós vamos lá pra vila. Ó, tem um pelicano voando lá. Na frente não é onde a gente já foi? Não, mais pra frente. Lá na Battle Tower. Ah, na Battle Tower. Passando um pouquinho. Porque tu viu aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Que aqui, acho que a gente tem uma visão boa. Ó, lá tá a vila, ó. Eu tinha uma florzinha, deixa eu plantar isso aqui. Deixa eu plantar. Ó, tá vendo, ó. Era lá que eu tava te mostrando. Ah, tá, lá. É lá que tá a vila, ó. Não sei onde é que tu tá. É isso aí. Lá tá a vila. Tá, tudo bem. Isso aqui é caverna? Provavelmente. Não entre, Mirelle. Não entre. Provavelmente. Tá, então vamos ver aquela casinha. Tem uma casa lá da Battle Tower, lá. Então vamos lá. Vamos costear por aqui. E lá tem algumas ruínas também. Nossa, é muita coisa. Isso aqui tá devastado, essa área. Credo. E justo ao lado do nosso... Vai ver que foram os mobs do nosso castelo. Ah, que maravilhoso todo mundo. E eu quase caí. Credo, eu não sei como é que eu não caí. Eu ia cair num buracão. Que horror. É uma casinha. De vila. Tem uma ilha flutuante do Tinkers lá. Ah, verdade. Será que é de slime? Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. É. É igual a nossa lá do B. Ah, o nosso. Abastecedor de slime. Eu vou dar uma explorada aqui. Tem ninguém em casa, só uma flor. Só uma flor? Só uma flor. Que meigo. E lá também tem mais, ó. Vamos plantar aqui. Vamos botar esse meio bloco aqui em cima. Pra dizer que a gente esteve aqui. Tá, era aquela casa que eu tinha visto. Aqui tem mais duas, é. Sim. Olha aí a spawner, né? Não sei, tem uma ovelha aqui dentro. Spawner de ovelha. É igual aquele que tu caiu. É o que a gente caiu, cabeçol. Não. Não. É o esqueleto mágico! Esqueleto mágico! Morreu. Vai lá, amor. Confio em ti. Já foi. Já é, Elvis! Então pega aí as coisinhas do baú. Ferro, ferro, tigela e semente. Pô, eu precisava tanto de semente. Vocês nem sabem como. E de tigela vazia também, uau! Eu fico muito feliz por ter pego tigela vazia e semente. Muito obrigada! A gente agradece. Eu já tô com o inventário cheio. Aqui não tem nada, viu? É? Uhum. Aqui era só um mirante vazio. Mirante abandonado. Um troço aqui. Bonitinho esse laguinho aqui. Tem uma cascata legal aqui. Aqui também, ó. Um lago bonito pra gente dar uns mergulhos no verão. Bota isso aqui aqui pra cima. Olha, eu tô com duas várias incandescentes. Ferro é aqui. Eu tava com um, já botei lá no outro. Ó, Living Metal Axe. Eficiência 4. E agora tem machado. Uau! Eu vou guardar isso aqui. Eu vou guardar nessa minha mochila aqui. Não é aqui, é nessa mochila aqui. Pronto. Tem a lança. Foi só pedir pra eu usar a lança. Deixa eu ver como é que é a lança. Tá, vamos testar isso aqui em batalha. Não sei se é bom. Não sei se é bom. Tá, tem mais uma Battle Tower lá. Nossa, tem. Peraí, vamos lá. Mapa. Tem duas Battle Towers lá e uma Battle Tower destruída. A gente vai começar aqui por essa? Vamos deixar as Battle Towers depois. Vai primeiro na vila? É, olha aquela árvore gorda. Que legal. Ah não, deixa eu ver aquela árvore. Árvore muito diferente. Eu achava que já que a gente tá aqui, a gente tinha que dominar essa Battle Tower. Pode ser. Depois a gente ia pra outra vila e lá tem mais uma construção abandonada. Sim, eu vi no mapa. Mas olha que legal essa árvore. Diferente, né? Ela tem um formato muito estranho. É. Olha aqui pra mim. Vem cá, gorducho. Vem pra cá. Fazer um print na árvore. É, fica aí. Fica aí. Aí, isso. Ó. Ah, aqui tá o escudo. Hã? Ah, quando eu aperto pra defender. Muita gente falou que o escudo, eu tinha que ter o escudo na mão. Mas como eu tenho o escudo aqui, ó. No momento que eu fizer isso aqui, eu protejo. Tá aí, que movimento é esse? O botão de defender com o botão da direita. Aperta e vê se aparece uma coisa pra ti em cima do negócio da fome. Em cima do negócio da fome? Não. Não? Tu tem o teu escudo lá no lugar que eu te falei? Eu tenho o meu escudo lá no lugar que tu falou. Lá nas roupinhas. Sim. Tá aqui o escudo. Tá no meu pé. Mas aí é que tá. O escudo, onde que fica o escudo? No lugar onde tem um escudo. Mas não tem nenhum desenho de escudo. Do lado oposto da mochila. Hã? Ah! O que tu fez? Um creeper. Eu não fiz nada. O creeper fez atrás de mim. Credo. Tá, vamos dormir. O lado oposto da mochila. Não, mas é que eu não tenho nenhuma mochila ali. Ah, tu não tem a mochila do Tinker? Não. Ah, que faltou couro pra fazer pra ti, lembra? Eu sei. Por isso que eu digo, se eu olhar ali, eu não tenho a mínima ideia. Porque eu entro aqui no E, daí aqui eu tenho assim, ó. Ah, tem creeper lá. Tem dois creepers. Eu tenho um desenho de uma máscara, um desenho de uma mão, um desenho de um coco e um desenho de um cinto. Do lado do teu capacete. Entre o capacete e o peitoral, tá? Tá, tem duas coisas, hein? Do lado da direita é uma mochila, a da esquerda é o escudo. Onde é tipo uma máscara que tu diz. Ali é o escudo. Ah, deixa eu ver. Bota o teu escudo ali. Tá, mas sei lá, continua não acontecendo nada quando eu faço isso. Depois que eu me mostra, então. Tá. Vamos pra onde? Vamos. Mapa, peraí, vamos ver. Quer ir naquela ruína ou quer fazer a torre como é que é mesmo? A Battle Tower? A Battle Tower. Vamos naquela ruína lá. Já tá com medinho. Não, como nós já fizemos o Battle Tower nessa série. Ó, creeper. Tem outro creeper vindo. Esse aqui? Uhum. Já foi. Como nós já fizemos o Battle Tower aqui, eu não queria fazer uma outra agora. Certo. Ó, aqui tem cara de ter mais uma obstáculo. Tem, tem uma obstáculo lá embaixo. Então, todo teu. Ó, tem dois andares. Ó. Pronto, matei pra ti. Ah, já terminei. Mas credo. Pão. Nossa, como é bom ter pão e balde vazio. Mega útil. Eu queria muito, eu queria muito. Eu não sei como eu consegui jogar antes tanto tempo sem ter pão. Eu queria demais encontrar mais um daquele espadão rosa Que eu gosto, porque eu encontrei nesses baús. Aquilo é de meteoro. Mas eu encontrei nesses baús. Eu tenho uma espada daquela sobrando. Que eu não uso. Não, eu sei. Mas lembra naquela, naquele primeiro castelo maluco que a gente foi? Sim. Foi lá que eu achei, nos baús. Daí eu pensei, ah, bem que podia, né, achar assim também num baú desses. Peraí, vamos levar os cachorrinhos com a gente. Oi. Ah, eu acho que eu também tenho osso. Pronto. Ah, não, Júnior. Você sabe que não dá muito certo esses negócios de cachorro. Tá. Dá certo, sim. Não dá. Só pra me bater. Então, esse é o problema. Então, levanta e vamos nos seguir. Pronto, é meu. É, eu tava dominando ele. É meu. Vamos, levanta. Levantem. Vamos lá, cachorros. Vamos dar uma comidinha pra ele. Toma. Eles vão fazer filhinho. Fizeram filhinho. Já? Que rápido. Levanta, filhinho. Vamos lá, então. Como é que dá comida pra eles? Botão da osso. Dá comida, pode ser carne de zumbi. Sim, mas eu sei, mas com que botão? Botão da direita. Ah, mais um. Se eu ponho o botão da direita, ele senta. A volta dele é para a gom. Hein? Se eu ponho o botão da direita, ele senta. Então, ele já tá domesticado? Olha lá. Não, ele já tá domesticado, mas como é que faz filhinho? Tem que dar duas vezes comida. Mas como? Se quando eu aperto o botão da direita, não vai? Mas não osso. Tem que dar carne. Ah, que tipo de carne? Pode ser carne normal, carne de zumbi. Ah. Eu vou guardar esses baldes lá em cima, mas esses baldes não... Eu tenho mochila, tinha balde na mochila, não tinha? Olha, eles vão fazer filhinho. Ai, que meigo. Gente, fizeram filhinho. Ai, tem um monte de cachorrinho agora. Agora temos... Fofa. Agora eu tô ferrada. Ah, não tem PVP aqui. Jura? Ai, graças a Deus. É, aqui não tem PVP, ó. Sorte. 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 Vamos, cabeçudos. Vamos, cabeçou. Tá, vamos ver aqui o mapa. Ah, calma, calma, calma. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. Aham. F5. Olha só. Nós, nossa, cacharrada. Vai. Mira aqui pra mim. Não, mas eles ficaram ali atrás. Tenta ir mais pra frente, ver se eles te seguem. Ah, droga. Mor, fica aqui comigo. Olha, eles estão chorando, tadinhos. Ui, que bonitinho. Mor, dá pra olhar direito pra foto? Não pra cima? Isso, muito obrigada. É que eu tava fazendo uma foto de cima. Ah, porque tu não fala. Então, deixa. Então, vambora. Mas eu não fiz. Mas eu não fiz. Ai, credo. Tu mandou eu parar. Não, não. Ó, tem mais cachorro. Tem mais cachorro. Quer mais cachorro? Tem. Oi, quer osso? Isso, seja meu. Seja meu. Vamos lá. Todos os cachorros! Todos os cachorros? Todos os cachorros do mundo. Credo! Ó lá, tem mais, tem mais. Oi, Totó. Oi, Totó. Oi, Totó. Levanta. Siga-me, você. Ó. Ó, lá tem mais, lá tem mais. Esses aqui são meus. Esse é meu. Esses são meus. Ó. Ah, tem que ter difícil. Pronto. Ó, tem um que matou uma ovelha aqui. Tem lá no chão. Matou uma ovelha. A gente vai salvar vocês, cachorros selvagens. A gente vai salvar... Pobrezinhos. Pronto! Acabaram meus ossos. Acabaram? Tu já é da minha esticada. Vamos lá, então. Pronto. Vamos subir num lugar alto. Vem, Gordon. Gente! Aqui é F5, F5. Rápido. Ai, eu tô tentando. Vem do meu lado. Eu gostei de todas as minhas carnes. Eu também. Olha pra cima, olha pra cima. Pra cima. F2. Muito bom, muito bom. A vida é. Essa aí é a homenagem à Rama e ao Pampa do retorno da Ilha Paragon. F5. A Ilha Paracães. Viu quanto um neguezinho? Vi. Então vamos lá. Vamos lá que agora, conosco, ninguém podosco. Eu quero só ouvir aí quem gostou, dá like, hein? Porque eu sei que tem muita gente que é fã de cachorrinho, que adora ver cachorrinho nas séries. Conosco, ninguém podosco. Então deixe aí o seu like. Ó, tem mais aqui, mas não tem mais... Eu também não tenho mais osso. Não tem mais osso. Ó, temos ilhas. Espero que isso não dê problema pra gente de lag ou coisa do tipo, porque o meu jogo começou meio que a dar uma travada com tanto bicho ao redor do cilindro. Mas depois a gente para eles, qualquer coisa. Sim. Vamos ver aqui. Mapa. Tá, onde é que tá aquela vila? É lá pra baixo. A gente veio pro lado oposto. Pois é. Tem mais uma coisa aqui no meio. Tá, mas e o que a gente vai fazer com eles? Eles não podem... Eles vão nos seguir. Vão? Vão, vão, vão. É só a gente ir. Deixa eu só ver se eu tô indo pro lado certo. É, vamos sempre nessa direção aqui, ó. Ah, vai que eu te sigo. A gente solta eles depois e deixa o nosso castelo de guarda. Sim, imagina. Muito legal. Eu adorei o Conosco, Ninguém Podosco. Conosco, Ninguém Podosco. Deixa eu ver aqui. F5. Deixa eu ver se eu consigo fazer um... Ah, aqui tem uma ruína, ó. Mas é de água. Agora ficou legal essa foto. Aqui. Mas eu nem tava olhando. Eu tava andando. Tá. F3, F3, F5. Me confundo. Todo esse botão. Eu sei. Eu sei. Tem uma ruína na água. Depois a gente olha ele. Tudo tosco. Meu Deus do céu. Fica parecendo cachorro de tudo quanto é lado. Ele sai da porta. Ai, tem esse filhotinho tão pequenininho, tão fofo. Oh, tem um negócio do Tinker aqui. É uma vila de Tinker. Jura? É uma vila de Tinker. Que legal. Olha só a vila de... Tem comida. 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 Tem... 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 Tem tosco de Tinker aqui. Oi, Aldeão. Oi, Aldeão. Aqui em cima na igreja não temos nada. Não habemos nada na igreja. E eu não consigo descer essa escada. Porque eu sou péssima com escadas. Eu sou péssima com portas. E eu provavelmente vou cair aqui de cima. Porque eu não consigo descer essa jofa. Ai, que raiva! Olha só. Tem aqui tudo pronto pra nós usar. Muito bom. Olha só. Espada de slime. Tu bate de mão dos caras longe. Eu queria uma espada que fosse que nem o meu espadão aquele. Eu vou buscar. Um monte de forma. Tem. Viu? Vamos ver. Tem um cachorro aqui na igreja. Os cachorros batiam na igreja. É porque o Tinker eles me seguiram. Os cachorros invadiram a igreja. Aqui tem um poço. Posso mergulhar no poço? Pode. Mas eu vou saber voltar. Não. Ah, então não quero. Você vai ficar presa. Hã? Você vai ficar presa. Não, não. Não quero ficar presa. Vai ficar presa. Aqui tem batata. Vou colher, tá? Tá. Eu peguei raspberry. Olha, tem uma caverna aqui. Tem uma caverna aqui. Aqui tem... Ai, cachorro besta! Ele ficou bem na frente quando eu tirei e colhi a batata dele e levou dano. Como é que diz dar os danos? Carne de zumbi. Não tem isso agora. Ô, carne. Aqui também tem caverna. Caiu! Não caiam, cachorros! Por onde é que eles caíram? Estão tudo caindo no buraco da caverna. Mas eles voltam, né? Voltam, voltam. Gente, tem cachorro por tudo que é canto aqui. Que louco. Vamos sentar eles tudo. Mas daquilo que adianta sentar eles tudo. O aldeão quer trocar pistão por iron... Caramba, eles estão invadindo aqui a casa dos aldeão. Tá. Ah, cachorro. Tu sempre, tu não é meu. Tu não é meu. Tá, primeira coisa. Isso aqui não vai ser legal. Não vai ser legal. Foi divertido por um momento apenas. Entendeu? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Nós temos... Nós temos que... Ai, ai, ai. A gente vai deixar os cachorros aqui na vila? Não, vamos deixar... Mas daqui fora eles vão... Vem, vem, vem. Vem cá. Tá. Deita. Deixa eu ver no mapa. Não, nós estamos na vila que a gente falou ali. Ah, essa é a vila que a gente tinha falado? É, não. Mas tem uma outra vila mais embaixo. Ah, porque eu ia dizer... Nossa, a gente não tem... Tá, então vamos em direção a outra vila. E a gente vai pro castelo deixar os cachorros. Que desse jeito não dá pra gente andar. Sim, senhora. A gente já viu tudo que tinha pra ir nessa vila, né? Vamos lá. Mapa. Eu vou ter que virar pra trás, pra cá. E vamos lá. Vamos costear aqui, ó. Tá, calma. Pra onde é que tu foi? Tá, pra lá. Aqui. Tu nem chegou a falar com os villagers, né? Não, é que a gente não fala com eles. Não é o My Creatures 2. Só no vídeo de hoje de manhã. Vocês viram o vídeo de My Creatures? Gostaram? Não, aqui tu só troca. Não, então. É isso que eu quis dizer? Não, não. Não vi quais são as trocas que eles oferecem. Eu só vi de um. O que é isso aqui? Eu desliguei o meu plugin do ar lá. Pra não ficar tremendo os troços na tela. Isso, o que? Ah, eles estão levando dano! Vamos, cachorrada! Vamos, cachorrada! A gente vai perder alguns pelo caminho. Ainda bem que nós temos filhotes. Daí ele vai por um caminho bem difícil pra todo mundo ter dificuldade de passar, né? Não, é muito fácil. Credo. Um monte de árvore. Você quer ir, meu filho? Disse é lodo. É o quê? É lodo? Não sei. Então, eles estão travando aí, criatura. Eles estão levando dano e estão ficando aí, sabia? Então, vamos correndo que eles teleportam pra gente. É justamente naquela coisa marrom lá. Tá, mas eu não passei. Esses cachorros passaram. Sim, porque tu passou por ali. Mapa. É lá pra frente. É, vai pra frente. Eu acho que é. É, e vira um pouquinho. Oh, vira um pouquinho é ótimo, né? Vamos, cachorrada! Vamos, Johnny. A gente parece os mindingos que os cachorros vêm e seguem a gente tudo. Não, é essa vila? É essa vila. Tá quebrada aqui a casa do ferreiro. Eu notei. Deve ter pego fogo. Hum. Esses cachorros tudo entrando dentro. Vamos lá, cachorrada. Vamos lá, cachorrada. Vamos ver o que tem aqui. Aqui não tem nada. Não entra e não tem nada. Já disse que não tem nada. Creta. Tem um portal dimensional aqui. Muita gente falou pra gente entrar no portal, tá? O problema é o seguinte. Esses portais aqui vão nos levar a milhares de blocos de distância. Se a gente tem uma casa com todas as nossas coisas, não adianta a gente entrar num portal agora. Nós vamos entrar num portal, mas mais pro final da série. Ok. Senão nós vamos perder tudo que a gente tem e é uma vez uma série. Aí não dá muito certo. A gente perde tudo? Sim, nós vamos ter um lugar totalmente diferente e começar tudo do zero. Ah, é pra isso. Sim. Então, tipo, vale a pena fazer isso realmente em uma... Tem um castelo lá. Tem um castelo lá. Outro castelo? Tem um castelo lá cheio de mob spawner. Eba. Então eu acho o seguinte. Que é isso aqui, ó. Hã? Já entrou em todo esse estado? Ah, zumbis, cachorros, mataram o meu zumbi. Como é que é? Vinha um zumbi, os cachorros mataram ele. Que ótimo. Eu tinha aqui... Deixa eu pegar uma mochila que eu tenho aqui. Que eu tenho carne de zumbi podre. Junior e suas mochilas, gente. Ah, tá aqui, ó. Vamos alimentar os cachorros que estão dodói. Tu? Dói. Tu? Eu não consegui ver os danos dos cachorros dodóis. Tu? Não tá aparecendo pra mim a barrinha deles. Ué? É. Não sei por quê. Não aparece no Ney? Não. O que que é Ney? Esse filhotinho aqui tá quase morrendo. Ai, não faz isso. Tá, salvei ele. Já tá todo curado. Acho bom. Tá. E tu consegue ver dos meus cachorros também? Porque no meu não aparece barra nenhuma. Tem alguém pegando fogo. É um zumbi, provavelmente. É. Hein, tu sabe? Ah, deixa eu ver onde é que estão os teus cachorros. Onde é que tu tá? Tô indo aí na tua direção. Ah, os cachorros tão caindo. Estão todos caindo. São os pateta. Credo. Tá, me dá a carne de zumbi. Tu tem carne de zumbi sobrando? Tenho, mas quais que são os machucados? Ah, esse aqui tá com dano. Esse aqui, ó. Eu te dei a carne. Ah, curei. Viu? E por que que pra mim não aparece a barrinha deles? Será? Ah, é uma barrinha assim quando eu aponto. Sim. Ah, e tem um filhotinho aqui que tá morrendo. Ele tá com um de vida só. Aonde? Aqui. Ai, céus. Pronto. Ah. Salvei. Pronto. Salvei. Gente. É a pessoa que não tem mais o que comer porque tá dando de comer pros filhotes. Pros cachorros tubos. Vocês viram só? Moré. Pois falam mal de mim. Moré, posso dar uma sugestão? Se for a mesma que a minha. De dar um cortezinho, levar os cachorros pro castelo e daí continuar e seguir em frente? Eu acho que não. Qual que é a sugestão? Nós já estamos com meia hora de episódio. Já? É, o tempo passa rápido. É, gente. Quando a gente se diverte, o tempo passa muito rápido. Então vamos acabar aqui com os cachorros. Então, vamos acabar aqui. A gente vai até o castelo, deixa os cachorros todos lá. Tá. Eu faço a nossa mudança e no episódio que vem a gente explora aquele castelo lá no fundo. Que eu não enxergo daqui. É, que eu também daqui não tô enxergando. Mas tinha um castelo lá que a gente viu. E aí a gente deixa tudo pronto pra não ter problema. Pra não ter dano de nenhum cachorro. Ok, perfeito. Certo? Vamos acabar aqui no meio. Ai meu Deus, eu vou ter cachorro. Vai pro cima. Que legal. Olha pra cima, olha pra cima. Mais um print. Que legal. Tá, gente. Se vocês se divertiram com esse episódio assim com a gente, não esqueçam de dar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Facebook, Twitter e Google Plus estão aí pra ajudar na divulgação. Obrigado a todo mundo que tá nos ajudando. Cada like, cada compartilhamento é sempre um incentivo pra gente continuar trazendo coisas novas. Recadinhos, minha? Em primeiro lugar, eu quero saber se vocês assistiram hoje de manhã o episódio de... 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 Era pra tu completar a frase, pra ficar de quietinho. Ah, eu tava comendo chocolate. Episódio de... Fá creatures! Fá creatures! Vocês não têm ideia de toda aventura que foi que aconteceu hoje. Quero saber se vocês assistiram, se terem um like favorito. Segundo lugar, vídeo de caixinha de correio da Novo Conceito no meu canal mostrando os livros que eu recebi deles em setembro. Então, fiquem de olho nas novidades. Tá, agora eu comi chocolate. Engoli, na verdade. Ai, coitado. Gente! Espero que vocês tenham se divertido com esses dois vídeos. Esse é a nossa programação nova. Essa correria toda. Mas, pelo menos, tá sendo muito divertido. A gente tá se divertindo jogando. Tá dando um trabalho do cão. Falando em cão aqui ao nosso redor. Mas tá muito legal. Não esqueçam, amanhã, quarta-feira, teremos um vídeo de Atacabodb Team de manhã. E um vídeo de os peregrinos à tarde. De nossa viagem pateta hardcore em busca da semente de melancia na mina abandonada. Pena que a gente não achou uma mina daquele tamanho, tipo a Duma Creatures, né? É verdade. Aí a gente ia se divertir por lá. Mas, fiquem de olho que muita coisa nos aguarda pela frente. Tá, gente. Por hoje era isso, então. Ficamos por aqui. Cuida com os tapas. Eu não vou dar tapa. Eu já vi que eu não ia poder. Nem eu. Melhor ficar quietinha. Então, tá, gente. Por hoje era isso. Vamos ficar por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo.